De volta com o nosso Você Bonita. Meninas, não percam essa pauta. Sabe aqueles corretivos coloridos que a gente faz uma confusão? Hoje a gente vai fazer um guia completo pra vocês, pra entender pra que serve cada cor. Porque é super útil e pode deixar a maquiagem perfeita. Então, convidamos mais uma vez Marcelinha Dias, nossa querida hair stylist, que também é maquiadora. Vem pra dar todas essas dicas. Bem-vinda. Obrigada, Ká. E hoje a pauta é muito legal, né? Falar sobre corretivos, como que a gente vai corrigir a imperfeição da pele das pessoas. E eu trouxe aqui um monte de corretivos diferentes, né? Porque não existe só um estilo de corretivo. Existem, desde os corretivos em pó, que você encontra em qualquer lugar também, que são esses aqui, ó. Eles são em pó, tá vendo? Esse aqui é amarelinho, mas ele é em pó. Ah, legal. Existem os corretivos em creme e esses aqui, que são parecendo aqueles gloss, né? Ah, é tipo uma canetinha. Isso, uma canetinha. Ele é mais fluido. Eu vou explicar agora um pouquinho sobre cada um deles. O corretivo, ele pode ser usado de diversas formas. Então, por exemplo, você pode usar antes de colocar a base. E aí, pra utilizar antes de colocar a base, você sempre prefere dar opção em creme. Tá. Se você já passou a base, você quer algo bem sutil, se você não tem tanta coisa pra cobrir, aí a gente pode vir com o corretivo em pó, já com a corzinha por cima da base, só pra poder disfarçar as imperfeições. Que legal! Mas eu não sabia disso, desses que... Quando eu já vi essas paletas, eu não sabia que era assim também pra corretivo. A gente acha mais que é pra marcação, né? Pra fazer algumas marcações, enfim, de afinar rosto e tal. Mas eu não sabia que tinha o corretivo também como dica. Parabéns. Muito legal. Obrigada. Vamos colocar o primeiro na tela, então? Pra você já começar explicando. Olha lá. Neutros. Então, quando usamos os neutros encontrados nos tons de pele, servem pra uniformizar e fazer contornos. Os corretivos neutros, esses que são utilizados pra poder uniformizar a pele e fazer o contorno, geralmente a gente utiliza tanto em creme, e esses que são esses aí, que são a cor natural da pele, e pra fazer o contorno, Cassie, ele é pra neutralizar alguma imperfeição antes da base. Pra fazer o contorno, depois da base e antes do pó. Então, tem essa regrinha também. Então, se você tá em casa, quer fazer aquele contorno mais marcado, afinar a nariz, cravar um pouquinho aqui, né, a bochecha, deixar o rosto mais quadrado, utiliza sempre o corretivo em creme depois da base. Se eu quero simplesmente uniformizar alguma olheirinha que não tá muito legal, ou alguma espinha que não tá muito bacana, se for algo muito superficial, antes da base. Antes da base. Tá aí. Próximo na tela. Vamos falar agora do amarelo, ameniza olheiras roxas e hematomas. Exatamente. Tem uma tabelinha que a gente fala que é estrela de Oswald, que é a que a gente utiliza muito pra colorimetria, tanto na utilização da cor pra você poder fazer a maquiagem, quanto também pra neutralizar cores indesejadas no cabelo. Então, por exemplo, na estrelinha, o amarelo sempre neutraliza o roxo. Por isso que quem é loira, utiliza o shampoo roxo em casa. Por isso que eu tô com as cores complementares hoje do amarelo e do roxo. Muito legal, né? Não dá pra esquecer então, hein, gente? Você lembra do look de hoje? Você não esquece mais. E aí você sempre dá essa neutralizada. E é muito importante, quando você for neutralizar essa cor, pegar um pouquinho só, porque geralmente os corretivos, eles são muito concentrados. Isso de diversas marcas. A não ser esses daqui, ó, que parece aquela canetinha, que são mais fluídos. Aí esses a gente consegue ficar mais tranquilo na utilização. Então, se a gente tem olheira mais roxinha, ou mesmo uma marquinha, até a questão do melasma, temos que passar o amarelo. Isso. Se for tudo pra tom roxo. E assim, bem pouquinho, e espalha bem. Às vezes a pessoa só fala, meu Deus, tô aqui com a olheira amarela, Jesus, e agora? Mas a hora que você passa a base, fica perfeito, neutraliza assim, ó, perfeitamente. Aí não vai ter problema de sair de casa com a orelha marcada. Com a olheira marcada. Próximo, olha lá, gostei da dica. Vamos falar do rosa. Ajuda a neutralizar as partes mais claras da pele, como manchas de sol. E ameniza também aquelas manchas mais esverdeadas. Sim. E não é só as manchinhas esverdeadas. Sabe aquelas que às vezes a gente dá aquela batidinha e fica com a manchinha que não é legal e você vai se preparar pra uma foto? Sim. Então, geralmente a gente utiliza, ó, esse rosinha aqui, ó. Ah! Ai, que legal. É o bem peroladinho, né? E é um rosinha mesmo, fica super legal na hora de você neutralizar essas cores indesejadas. E também passamos embaixo. Embaixo, sempre, da base. E pra melasma também, quem teve filho recentemente, quem tá grávida, acaba tendo essas manchas de melasma, que também é ocasionada pelo sol, o rosa ele neutraliza super bem. Olha que bom, grande dica. E sempre tem o rosa nas paletas, então é legal que a gente também tá falando de todas as cores, pra você se atentar ao que você tem com mais frequência e escolher uma paleta das cores, que às vezes você, pra você, o ideal pode ser essa ou essa. Né, Mar? A gente tem que ver isso individualmente, né? O que cada um vai ter como queixa pra investir na paleta. Então, vamos pra próxima cor, olha lá. O verde camufla pontos vermelhos no rosto como vasinhos e espinhas. Sim, e as pessoas têm muito medo de usar o verde no rosto. E funciona muito bem. Até aquelas manchas mais avermelhadas, sabe? Se tem algum tipo, bateu alguma coisa, tá com a mancha vermelhinha, o verde ele neutraliza 100% e fica perfeito. Passou o verde, passa a base por cima e fica tranquila que vai ficar maravilhosa. Tá aí, então pras espinhas e pra quem tem os vasinhos aparentes, imagino pra quem tem rosácea também. Rosácea também. Que fica com aquela marquinha, né? Vermelhinho. Tenham, então. Esse eu preciso ter, porque vira e mexe com a vermelhinha. Vamos lá, mais um. O branco serve como base para aplicação de outros produtos de maquiagem, como sombras. Exatamente, eu trouxe até um aqui, ó. Algumas pessoas chamam ele de clown, né? Que ele é um corretivo branco, bem branco mesmo. E como que a gente faz? Ele é aplicado, por exemplo, sabe quando a gente vai fazer aquele olho que vem um degradê, que vem essa parte aqui logo no comecinho da pálpebra móvel, bem em destaque? Antes da gente aplicar a cor, a gente passa sempre esse corretivo branco, que ele dá esse destaque e deixa a cor 100% perfeita. Que legal. Tanto daquelas sombras com glitter ou colorida, para esse comecinho do olho ficar incrível. E ele é cremoso. E ele é cremoso. A maior parte dos corretivos que a gente utiliza antes da base são cremosos. Os depois eles são esses mais sequinhos. Mas os sequinhos, geralmente, são só esses tons mais neutros. Entendi. E esse branco, então sempre utilizar antes a sombra na pálpebra móvel. Show. Essa também não sabia. Mais um, olha lá, na tela. Azul. Quem já viu o corretivo azul? Disfarça olheiras rosadas e cobre pontos amarelados e alaranjados na pele. Sim. E como o corretivo azul, ele é difícil de se encontrar, eu trouxe aqui os corretivos mais comuns e vou preparar o azul para você aí de casa. Oba! Você vai ensinar a fazer o azul. É verdade, eu nunca vi o azul. Desculpa, eu tenho que ter alguém que já viu o azul? Tem, mas são muito específicos para maquiadores mesmo de linhas profissionais. E são difíceis de achar. Mas aí em casa a gente consegue preparar. Separei aqui uma plaquetezinha de metal. E para fazer o azul, sabe aquela tinta guache quando a gente é criança? Que a gente mistura o verde e o amarelo? Sim. É isso. Pegou um pouquinho do verde, um pouquinho do amarelo, colocou em alguma plaquinha e vai misturando até dar a tonalidade azulzinha. É que legal. E dá certo, né? Dá muito certo. E aí o azul a gente usa para neutralizar alaranjado? Sim, alaranjados. Sempre aqueles tons mais alaranjadinhos, sabe? Ó, ficou bem suavezinho. Ó, ele fica quase esverdeadinho. Esses tons alaranjados, aquele tá mais verdinho, mas depois eu misturo um pouquinho mais. Esses tons alaranjados, cá, o que acontece? Ele geralmente, o azul, ele neutraliza perfeitamente esse tipo de tom. E assim, ele é mais difícil, geralmente são em peles, geralmente, muito clarinhas. Tá. Porque ele surge, né? E o azul fica perfeitinho nesse tipo de tons e é maravilhoso. É, e aí também vai muito do tom da pele. Lógico. E assim, não azul forte. Sempre aquele azul mais aguado, mais esverdeadinho, que é para você poder neutralizar perfeitamente esses tons mais amareladinhos. Show! Vamos colocar o próximo na tela, que a Mar já explica, que é o marrom. Olha lá, utilizado para fazer contornos e definir as partes mais marcantes do rosto. E uma das dúvidas que as pessoas mais têm quando se fala de contorno, cá, eu sempre indico você usar de um a dois tons mais escuro que sua pele, não muito, para não ficar muito escuro e muito sobrecarregado. Tá. E uma das dúvidas que eu recebo muito das meninas é, aonde que eu faço aquele contorno da bochecha, qual parte que é ideal? E é muito simples. Você aí de casa vai fazer o seguinte, ó, pega um lápis ou até mesmo um pincel, você vai marcar aqui, ó, canto da boca e sabe esse drago, é drago? Esse aqui, ó, da orelhinha? Da orelhinha. Isso, canto da boca e isso aqui da orelhinha. Exatamente em cima disso daqui, ó, é onde você aplica o seu contorno. E aí depois você esfuma, que é exatamente aqui que a gente tem aquele ossinho aqui. Onde afunda, ó. Isso. Então fazer aquele biquinho funciona, Mar? Funciona, funciona muito bem. E sempre aplicar as sombras marrons, né, os contornos marrons, desculpa, corretivos marrons, dois dedos antes do começo da sua boca. Tá. Pra não vir muito pra frente. Então, ó, dois dedinhos antes e sempre pegando essa medida, ó, daqui até o final da orelha, que aí não tem segredo. E pra iluminar e deixar esse contorno mais evidente, você pode aplicar também um corretivo mais clarinho embaixo dessa linha. E pra esfumar, sempre utilizar um pincel e aí você vai dando batidinhas. Uma dica muito legal pra aprender a esfumar com o pincel é segurar na ponta dele, ó, e fazendo isso aqui, ó. Tá. Dando batidinhas. Porque se você segura muito próximo, sua mão pesa. Mas se você segura longe aqui, ó, do começo do pincel, sua mão fica mais leve e consegue mais suavidade na hora de esfumar o seu contorno e ficar com ele perfeito. Porque se colocar muito peso, você vai remover o produto ao invés de esfumar. Exatamente. Boa dica. Vamos lá, tem mais. Olha na tela. Temos então o lilás também, que ele disfarça manchas amareladas ou tons de marrom como melasma e sardas. Exatamente, cara. E o lilás, ele é muito legal exatamente pra isso. Quem tem sardas, ele se incomoda muito quando vai fazer uma maquiagem porque elas ficam muito aparentes. E aí você vem com o lilás, dá aquela salpicadinha aqui, ó, em cima das sardas, espalha bem. O importante é assim, ó, dependendo da quantidade de sardas que você tem, ou até mesmo de espinha, aí é a quantidade de corretivo que você vai aplicar. Entendi. Quanto mais suave a aplicação do corretivo, mais natural fica. Quanto maior, disfarça muito mais. E sempre espalhando bem. Principalmente nas bordinhas de onde tem o corretivo. Porque senão fica aquele bloco, né? Então toma muito cuidado. Então, ó, aplicou o corretivo nas bordinhas, sempre tenta tirar o excesso, espalhando bem, pra poder não ter problema de marcar mais ainda a sua pele e parecer realmente que você tá corrigindo alguma coisa. Então, se tiver necessidade de mais produto, aí põe mais um pouquinho. Mas vai indo devagar, né? Vamos lá. Tem mais um. Então, a gente fecha com ele, com o vermelho também, que é muito importante, que é o ideal pra quem sofre de, então, vitiligo e ajuda a cobrir as manchas brancas da pele. Exatamente. Não sabia. E o vermelho, se você não tem corretivo vermelho na sua casa, você pode utilizar o batom, que também super funciona. Então você pode dar esse tipo de truquezinho. Ó, no caso aqui, a gente tem esse corretivo, ó, que ele é quase um vermelho, ó, esse aqui, ó. Que você consegue ter esse mesmo disfarce, tá vendo? E ele é perfeitinho. Se você não tem, você também pode utilizar, como eu disse, né, o corretivo, o batom, desculpa, como corretivo, que também super funciona. Mas toma muito cuidado também na hora de espalhar. E claro que a gente tá falando pra outras partes do corpo também. Também. Caso tenha, né, até quem tá com o roxinho, eu gostei da ideia de cobrir o roxinho da perna, porque eu me bato em todo lugar, sempre com o roxo. Vamos colocar a perguntinha do público, dá tempo até o final, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Miriam, um beijo pra você. Qual corretivo cobre mancha no nariz? Depende da mancha do nariz. Geralmente no nariz a gente tem aquelas manchas mais avermelhadinhas, né, por conta de espinha, de acne, ou às vezes até marcação mesmo do rosto. Aí sempre corretivo verde. Então é o verde, tá? A Glaucia já me cantou uma pergunta aqui, que você comentou de sardas. E quem tem sardas aqui, nessa região? Mesma coisa. Mesma coisa. Eu trabalhei muito tempo com campanha publicitária, né, fazer cabelo e maquiagem por campanha publicitária. E a gente utilizava muitos corretivos, tanto pra poder disfarçar as imperfeições da pele, pra campanha pra foto, esse tipo de coisa. E pras noivas também, porque às vezes tem noiva que vai casar e tá ali com uma marcaçãozinha que ela não acha muito legal, ou às vezes usou um sutiã e apertou e na hora da foto precisa estar super perfeito. E aí a gente disfarça essas marquinhas, até mesmo a marquinha do vermelho do sutiã com corretivo. Olha que legal! Vamos fechar com o salmão, que faltou essa cor então. Quem tem uma palheta aí de corretivo salmão, ele ameniza o tom acinzentado ou azulado, abaixo dos olhos ou em outra parte do rosto. Sim, que é esse daqui, ó, exatamente esse daqui, que é o nosso corretivo salmão. Você vê que ele tem uma vibração um pouquinho melhor, esse daqui, bem legal. E ele disfarça muito bem e fica incrível. Então o corretivo você pode brincar com ele pra tudo. Você pode fazer definição muscular, porque também pode desenhar uns músculos ali se você não tem. É verdade! É, é verdade! Você consegue disfarçar qualquer imperfeição no corpo inteiro. Olha só, Mar, parabéns, viu? Depois vocês compartilhem essa pauta, vai estar lá no YouTube pra todo mundo ter acesso. e agora conseguir investir e utilizar da forma correta. Vai lá no Insta pra seguir esta queridíssima, super talentosa, arroba Marcela com dois L's ponto dias, arroba Marcela com dois L's ponto dias. Ela é lá do salão, arroba Mega Estúdio B Motion, também tudo junto, arroba Mega Estúdio B Motion. E vou deixar um telefone de contato, 5052-6203, 5052-6203. Obrigada, Mar. Ai, obrigada, mais uma vez. Beijo no nenê. Até amanhã, meio-dia, gente. Obrigada, vai lá, arroba Carão, underline minhoto.